Bom, o meu projeto está rapidamente, bem merecido com o dele, para mulheres também. E o que eu pensei é assim, até tem agora a questão do plebiscito popular, e uma das razões é que no Congresso Nacional, apesar dos negros serem 50% da população brasileira, só 9% preenchem o Congresso Nacional. Então, aproveitando a motivação do ano natural, a ideia é, juntamente com alunos do ensino médio e alunos do ESA, ou, né, fazer uma edição de perfis de mulheres da política. Como o Ricardo falou hoje, muitas vezes a pessoa vai pela pesquisa, pesquisa o nome de uma pessoa e é através do site da Wikipédia. E muitos perfis de mulheres, que eu pensei, não existem, não são bem fracos, inclusive o da própria Maria da Pena. Então, a ideia era fazer uma edição, né, com esses alunos, e aí na preparação, debater dentro da disciplina de língua portuguesa, e em fazeria com o interdisciplinar com o sociológico de história, a questão do racismo, a questão da mídia também, que a Ana comentou. E aí os grandes objetivos seriam a referição sobre a mídia, sobre o ensino, sobre o machismo, a instrumentalização desses projetos, a ampliação dos conhecimentos gramaticais também, de tradução textual, e para os projetos do click-mídia, seria a melhoria das páginas, a criação de novas páginas e a contribuição da reação de gênero, que eu saímos sempre novamente. E aí os desafios maiores, assim, que eu coloquei, seria a própria reflexão sobre o tema, representação política, e dar, inclusive, as atitudes machistas dos alunos na sala, e tentar comparar os alunos com mais facilidade e com mais dificuldade. Ah, acho que é isso. Bem, o meu também, eu vou pedir perdão para vocês, eu não consegui carregar o projeto, até porque o projeto não é meu, especificamente, é um trabalho coletivo, tem uma outra educadora há mais tempo do que eu em pesquisa sobre povos indígenas, e aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho juntos, na verdade, ela é a minha educadora também, eu estou aprendendo muito com ela, então, precisava sentar com ela, a gente pôr isso disponível para todo mundo poder opinar, e aquilo que eu falei, até fazer o clima, as críticas e tal. Então, vocês me desculpam, mas prometo que eu vou colocar isso logo, logo, para todo mundo. Mas o projeto é assim, é de formação de outros professores. Então, a gente tem desenvolvido oficinas com professores dos municípios, e também do Estado, trabalhando a lei 11.645, que fala sobre a cultura indígena, sobre os povos indígenas, e aí nós estamos falando de mais de 300 etnias no Brasil, e de mais de 250 línguas. Então, é uma coisa muito grande, muito ampla, e, portanto, essas são as dificuldades que a gente vem encontrando, porque a Débora, que é a minha parceira, ela começou a desenvolver esse projeto a partir dos trabalhos de pesquisa. Então, ela visitou comunidades indígenas, aldeias indígenas, e passou tempo com eles. Então, é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha, nós não queremos acrescentar nada daquilo que já é um mundo. A gente quer trazer o novo mesmo, o que ainda não é conhecido sobre eles. E, para isso, é preciso conviver com, é preciso saber. Então, dessa pesquisa com quatro etnias, ela escreveu o primeiro livro, e daí começou todo o trabalho de pesquisa. Então, a ideia é usar agora a rede, a UIC, aberta, para todo mundo ter essas informações. Porque quando se fala de povos indígenas no Brasil, é sempre aquele preconceito muito grande a respeito dos povos indígenas, né? E a gente quer desconstruir esses preconceitos. E, para fazer isso, é preciso um trabalho cuidadoso, um trabalho individualizado, porque cada uma dessas etnias tem a sua individualidade, tem a sua cultura. A prova disso são as diversas línguas, né? E a gente não pode, então, fazer um trabalho descuidado, porque, senão, vamos cair no mesmo erro da generalização, né? E não vamos atender o objetivo que a gente tanto quer. E o que eu posso acrescentar é o seguinte, que, convivindo com vocês, eu descobri que a gente pode formar muitas redes, né? Eu vou fazer um projeto hoje de manhã. Então, na verdade, eu fiquei pensando, acho que eu poderia desenvolver um projeto meu, com a colaboração de vocês, que é informar dentro da UIC essas redes que não existem, né? E que, muitas vezes, a gente fica fazendo trabalhos pontuais, individualizados, porque a gente não sabe que fulano, citrano e belgrano trabalham com as mesmas coisas que a gente, né? Então, eu descobri a Débora CuraCard, um curso de formação sobre povos indígenas, e aqui, quantas coisas vocês disseram que estão em comum, né? Sobre a questão da negritude, sobre a questão da própria educação democrática. Então, vamos comprar essa ideia comigo aí, vamos fazer na UIC essa divulgação, né? De todos os trabalhos que são feitos com a mesma temática, e a gente possa, então, oferecer para as outras pessoas que visitam links, né? Para todas essas temáticas, tá? E aí, a mesma coisa a gente vai fazer com esses povos indígenas, que hoje já são muito autônomos na produção do conhecimento deles próprios. Nós temos indígenas escritores, nós temos indígenas pedagogos, nós temos indígenas nas várias, nas mais diversas produções, nas várias diversas universidades pelo Brasil, e o que falta mesmo é a gente ter contato direto com eles, né? Então, o objetivo do trabalho meu e da Débora é fazer isso, criar uma ponte entre os não-índios ou os índios, né? E eles mesmos falam sobre eles mesmos. Obrigado. Aplausos 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 Eu acho que foram dois projetos falaram sobre edição de... Desculpa Aplausos 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 eu achei incrível, uma coisa muito bacana, agora eu tenho um questionamento, não é uma resposta, não sei se vocês têm essa resposta, uma coisa que eu acho que é muito complicado falar sobre esses assuntos, é mais por causa de fonte, sei que você tem a, eu esqueci isso não, desculpa, professor Diego, você falou sobre esse, cartilha da passagem da Bahia, e, mas, além disso, acho que vocês não teriam ainda outras fontes, porque eu acho que é um assunto que eu acho difícil, em colocar fontes a respeito. Na historiografia tem, só que tem o problema que eu, no caso, não sei pela cartilha, justamente porque a cartilha, ela não foi feita por questão de linguagem, né, historiografia tem, mas aí a linguagem é outra, é mais difícil para o mundo, então a cartilha já vem mais simplificada, tem ilustrações e tal, então ficou mais fácil para ele tomar contato. Tipo, é isso. Eu também, tem um livro, deixa eu falar, deixa eu falar, a gente também é que são as fontes que a gente costuma usar, é que, por exemplo, na psicologia, como um grande contingente são mulheres, elas mesmas relatam a questão da superação, da identidade, a inserção delas nos movimentos sociais, então, para a gente, assim, facilita falar sobre a identidade da mulher negra, pelo menos na perspectiva da psicologia, porque tem muito material, as mulheres produzem muito. Então, é interessante a gente pensar, né, os colegas Diego, e a do seu nome, a Claudinha, né, que falaram de duas vezes sobre a questão dos indígenas, e a questão da história de grana, né, que chamando a atenção de que a universidade, né, pode se transformar num grande espaço onde os educadores possam realmente refletir sobre essas novas práticas, essas novas políticas educacionais, o mesmo Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, que está aí colocado, e que a gente pode utilizar esse suporte, né, para tentar desenvolver práticas, né, trocar essas ideias. A importância disso, né, para implementar essas novidades que as políticas estão apenas em termos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto